Porque uma casa de terra, Duda? Sim Tem o que você tá fazendo nessa coisa Gostou? Entrei Mas o que é para nos fazer nesse quarto com essa cama gigante? Pra, né, sei lá Tem vergonha dessas coisas, não? Além disso, você cobra 100 dimas a diária dessa coisa É promoção de Natal, pô, que isso? Isso é para você, é uma promoção Normalmente é mil dimas Você é uma mercenária e tanto é mal abrir o beta do melhor servidor de Rancup do mundo E você já está extorquindo os jogadores Se é essa casa que eu tô alugando, imagina a minha, pô Quero é nem ver a burguesia da sua casa, então Mano, olha aqui, não, é sério, olha meu boneco Olha pra cá Aqui eu tô andando, certo? Acho que sim Eu tô correndo agora? Acho que não É isso, eu não sei o que tá acontecendo, velho Eu não estou conseguindo correr É, vou ter que ensinar você como que se joga pelos vistos Deu pesquisar no YouTube? Nada disso tá proibida Vai aprender na raça agora E como é que eu pego as coisas aqui? Vamos começar fazendo uma carteira de trabalho Como que trabalha? Mas é claro O primeiro passo é começar minerando igual condenada É... É hoje o que você vai aprender o que é passar o dia todo Minerando igual condenado Mas eu faço o que? Aonde? Não sei nem como é que eu volto Que eu saio daqui Só ir pro SPAV não tem segredo Aí? Procura o carinha da mina agora Tem como pescar Não tamo pra pesca agora Aê, esse carinha aqui das varps Aí escolhe a mina Mina PVP Que mina PVP? Você tá pelada, vai PVP, conta quem Mas aqui tá a mina PVP só Sabe o que é mina ou quer um desenho? Eu juro que eu não tô vendo Dois reais ou uma bicuda misteriosa na bunda? Um pouquinho dos dois Clica no botão da área da mineração antes de eu infartar Ai, tá vendo? Então o nome não é mina É a área de mineração E não dá na mesma coisa a sua praga Eu entendi tudo Tá, agora começaremos nossa aventura na mina de carvão Meu Deus, eu só queria correr Meu sonho de consumo Eu ainda não entendi Como que essa doida não conseguiu descobrir Como que faz para correr? Olha, eu literalmente Tá em controles Tem aqui correr Eu tentei no CTRL Eu tentei no R Eu tentei em qualquer botão E ela simplesmente não vai É, parece que ela não tem jeito Ó, já tô ganhando dinheiro É desse jeito mesmo Vamos construindo o nosso império E o sistema aqui é bem simples Você já começa minerando com essa picareta batata E com o tempo vai evoluindo ela com os pontos de mineração E você vai ganhando mais e mais até ficar bilionário E esse trovão? Isso é quando as pessoas compram a Vick Aqui tá tudo com tanta promoção Que o povo tá comprando sem parar Deixa eu colocar uns efeitos duvidosos em mim Ver se ela vai acabar percebendo Os caras é rato mesmo, né? Olha a mina aqui que os caras vejarem É, esquece Sobra nada para a adulta mercenária Ô, você quebrou meu bloco de ouro Os blocos de ouro são blocos da sorte Em que podem vir dos mais diversos itens Desde chaves de caixinhas até as coisas mais raras possíveis E não ganha só Ganhei 500 cristais Ganhei chave de mineração Azar Peraí, peraí Não vai sobrar nenhum ouro para você, mercenária Esses cristais compra o quê, hein? Isso é para deixar a sua picareta mais roubada A Eta querendo conseguir correr que nem um uno com escada Por favor, né? Tá na mão, se divirta agora Ui, ui, ui Ai, ei Oxi Eu vou ter outro lobby Eta, ela conseguiu ficar mais rápida que o uno com escada E desse jeito o servidor confundiu ela com alguém chitado Parece que ela não vai poder realizar o sonho de correr tão cedo Vamos pro Ola da Nobu um pouco Vou deixando ela no escuro de vez Enquanto para ver a reação dela Ah, do nada ficou tudo preto Voltou Tá, agora acho que eu vou misturando isso com o som do trovão Para deixar ela bugada sem entender nada Oxi Vamos vendo quanto tempo que ela precisa para descobrir Que eu que estou apagando a tela dela Vai, meu jogo tá bugado Não é possível uma porra dessa Me explique sua situação Tipo Eu não tô conseguindo correr Dá Ó, 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 ó Do nada dá um apagão É o trovão, se pá Na hora que faz o barulho, o bagulho vai Pode ser que esteja caindo um trovão na sua cabeça É, tá sim Aqui acabou Ó, ó, ó Ó, sério Vou clipar, não é possível Aí, agora que eu vou ficar sem colocar a cegueira Enquanto você espera Não sei, tipo, fica, sabe Ó, ó Não sei Só fica preto o jogo É, não vou entender Como que ela ainda não percebeu Cansei dessa coisa Vamos sair na porrada para ver uma coisa Vou já resgatar aqui os kit Que todo o VIP consegue resgatar aqui Que é uma maravilha de kit Com todos os itens que alguém possa precisar Para começar do melhor jeito Mas como claro que eu vou é abusar E deixar a minha espada 30 vezes mais forte, né Bora Vamos ver a cara dela quando morrer em dois tapas Ó, combado Ó, não perdi a manhã do Skywars Ó, ó Minha vez de bater Ui, ui Ui Ó Sobrou ninguém para contar história Oxi, mas eu comi a maçã dourada Não, peraí, pô Dá TP de novo Imediatamente Como que pode dar de novo agora? Toma aí, então Ah, não entendi Bora, acabou a brincadeira Se virar agora para fazer uma farm de melancia Para nos agora ganharmos dinheiro de forma passiva Que ninguém é de ferro para minerar o dia todo Aí Hum, magicamente comprei tudo Trabalhar, bora, bora Tutorial de como fazer uma farm no Minecraft Vamos fazer assim Aí a gente vai botar aqui Vamos deixar escorrer Não, 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 não Aqui, ó Aqui Aqui Todos os itens do chão vão ser removidos Minha farm vai sumir? Sua farm tá no chão, não tá? Tá no chão, mas Vai sumir, então E cadê? Não tem que botar... De nada Tá, vamos mudar de joguinho O chão é lava Ui, caralho Não, peraí, peraí A minha... Minha farm Ainda tá crescendo, calma Não É, rapaziada A Duda acabou indo soltando um cagão E ficou presa na privada Então deixem o like Se gostaram e são mais uma coisa Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda? É o quê? Trame, trame, trame Trame, trame Trame, trame, trame Trame, trame, trame Obrigado.